Então, o serinho do chat eu dou. Em vocês eu posso. Só em vocês que eu posso, né? Porque fora isso, tudo é complicado. A vida é louca, mano. A vida é louca. Calma aí, doidão. Qual é, doido? Gente, manda uma pergunta interessante aí pra gente bater um papinho. Eu queria fazer um react, mas eu não consigo conectar vocês lá no PC. Aqui no PC. Contrata, contrato, né, Joyce? Esse me acediou, desculpa, foi só um beijinho no rosto. Meicó, já fazia um date com uma mina? Você sempre foi loira? Sim, meu loira é natural. Nunca pintei o cabelo. Mas não é, tipo, não é um loiro, loirão, mas é loiro. Ó, minha louquinha tá estourando, tá ressecando. Quanto tempo você não come algo sem ser frango? Ah, hoje eu comi um bife de hambúrguer. Esse PC é do Beto e Joyce. Não, esse PC é da casa, ó. Ele vai fazer date. Poxa, ele nem me chamou. Eu nem fui uma opção de date pra ele, viram? Mas tá tudo bem. Faço um pequeno monólogo sobre a Guerra Fria. Sério, velho? Cadê o biquíni? Tá lá embaixo. Hum, tira o ressecado dos meus lábios. Acho que é isso, é tanto tempo sem beijar que ele já tá atrofiando. O que faria você sair da mansão profissionalmente? Uma proposta muito maior, um Big Brother, algo assim. Ah, tá, entendi. Isso aí com possibilidade de... É, eu não tenho essa possibilidade, infelizmente. Essa TV aí atrás é igual que eu tenho na minha sala. Não é uma TV não, Zé, é um computador. Ah, essa aqui! Essa é uma TV, uma TV antiga. Acho que nem funciona. Caraca, oi? Joyce, a mensagem não lê, lê a de baixo, mas a minha não lê, que mandei. Desculpa! Se você fosse pro BBB, eu votaria em você. Pra eu sair, né? Pois é. Gente, tem televisão aqui, tem uma sala de TV ali, calma. Desde com Isa Chagas. Quem é Isa Chagas? Você terminou o ensino médio? Eu fazia medicina veterinária, Thiago. Essa, Joyce, é a mais gata da mansão. Ah, que bonitinha. Essa TV deve pesar mais que você. Eu peço 70 quilos, amigo. Vamos ponderar isso aí, né? Porque é pesado, mas é pra tanto. Você sempre quis ser influencer? Curte essa exposição? Eu amo a vida de influencer, inclusive. Eu queria ser muito maior do que eu sou hoje. E eu tenho fé em Deus que em algum dia eu vou chegar no meu milhão sendo tudo o que eu sempre sonhei ser. Qual o objetivo além do shape aí na mansão? Crescer, né, gente? Em plataformas de redes sociais e tudo mais. Ficar conhecida também. Fofa, obrigada. Eu tenho 22 anos e tenho 1,78 de altura. Eu sou bem alta. Não, não poderia. Começar a me seguir porque eu não tava... Tchau, tchau, gente. Vai com Deus. Foi difícil sair da sua cidade? Tinha amigos? Ah, sei lá. Foi normal. Investe em cripto? Não, não tô investindo. Não, a mansão não paga. Eles só dão suporte mesmo. Tipo, a gente tem estrutura e tudo mais. Comida. Vou botar 100 mil de bote, não sei isso. Ah, não, velho. Faz isso não. Vai quebrar meu engajamento. Só quebra engajamento o bote, gente. Sério. 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 Ixi, aí é tenso, hein? O que o primo Vejó fez pra tu se afastar dele? Ah, caiu então. Basicamente, ele não fez nada. Mas, tipo, o que a gente tava se aproximando, a gente se afastou, porque uma certa pessoa meteu o louco, falando um monte de parada, e eu me senti muito mal com isso, porque logo depois a pessoa falou, tchau, tchau. Olha lá, ó, quem vocês tanto amam. Tá na live aí? Tô. Vê se alguém que conhece aí. Quem sabe quem é esse aí? Fica aí, vamos ver se a pessoa tá aí. Ó, sei lá, tamo junto. Quem que é o nome? Kennedy. Zé Neto aí, ó. Gostoso. E o Roberto. Aí, mais uma aí. Ih, o pessoal me conhece, hein? Arrasou. E aí, tamo junto. Talvez o pessoal daqui não zoa. O pessoal do avião é foda. Eles são mais malandrinhos. Tamo junto. Caraca, aí, que da hora. É o Rossi. Rossi, tá uma vaga. Aí, tá arrastando, né? Divulgada top, tamo junto. Beijo, mandou dois reais e cinquenta centavos. MKB queria levar você no Date Mais, não deram liberação. Rapaziada, fica com Deus. Grande abraço. Tchau, até a próxima. Valeu, tchau. Fica com Deus. Falou, tchau, tchau. Vai com Deus. Deixa eu voltar a linha de raciocínio. Então, a gente tava lá, lá em outro lugar, a gente não aconteceu aqui na mansão. Aí, a pessoa reclamou comigo de certa situação. Aí, eu falei, cara, qual o problema? Você tava junto. Aí, a pessoa foi e falou assim, não, mas você tava abraçando fulano, que não sei o quê. Eu tava tudo bem. Fiquei quieta na minha. E, depois disso, a pessoa começou a ficar abraçando, a ficar encostando, pegando e tudo mais. E, tipo, tomar posse mesmo da pessoa. Isso me incomodou bastante, porque eu não gosto de pessoas hipócritas. E eu achei muita hipocrisia isso. Então, eu só me afastei. Foi isso. Se tivesse a oportunidade de alugar um APNSP, sairia da mansão? Não, não sairia. Eu não tenho pretensão de sair. Tomei banho. Tomou banho? Você será vinha? Fabricou água. O primo fazia isso com você? Não, gente. O primo tava meio na dele ali. Aí, começou a dar muita corda. Isso me incomodou. E é isso. Eu vou ficar na minha. Eu não vou ficar indo atrás. O que dá pra isso ver? De que metade de fora é o que o primo tem um carinho por você. Tá louco? Mas ele morre de medo de ter que ir embora. Não. Não, não tem essa, não. A parada de ser influencer pra fazer uma grana. Ou pela fama mesmo. Ah, é os dois, né, Lucas? É um complô ali. Eu acho que uma coisa tá completamente atrelada à outra. É muito difícil você achar um famoso que não tem dinheiro. Ou achar uma pessoa que tem muito dinheiro e que não tem uma certa famazinha ali, mesmo que seja só na cidade dela. Reage ao dente do meio código. Eu vou pedir os meninos. Se eles conseguirem colocar pra mim no computador, eu vou reagir. Mas é só novela, né? Você não tá levando a sério, pelo amor de Deus. Ah, sei lá. Não sei nem o que eu tô sentindo mais a respeito disso. Tô na minha. Meicórdia vai pra um dente agora. Bom dente pra você, Meicórdia. Divirta-se e faça tudo que eu não posso fazer. O que é? O que ele falou? Hã? O que ele escreveu lá em cima? Aonde? Ah, não. Isso é da parada que eu contei do primo. Não tem nada a ver. Se você puder escolher dinheiro, enfim, então você é famosa mundialmente. Dinheiro. É. Acho que dinheiro. O fama também traz dinheiro, então. É. Eu falei. Uma coisa tá atrelada à outra. Não pegaram o Guanabara ainda? Não. Que é isso atrás de vocês. Ali tem uma roleta, ali tem um vidro, aqui tem um... Esqueci o nome disso. Enfim, é um negócio daquele lá. Não, o bichinho ali. Tira, tira que eu vou cagar. Ai! Tira, tira que eu vou cagar. Tá escrito o que nessa roleta? Era uma roleta de prêmios da FTW. Tem tipo 100 reais, 20 fluições, as coisas assim. Pegaria o Meicode depois de jantar lá? Ah, não sei, gente. Acho que a minha parada com o Meicode foi mais... Foi mais de boa. Já tentaram entrar em contato com alguma marca de suplemento pra conseguir um patrocínio? A Tati é patrocinada pela Growth. E eu tô entrando com o Adapto agora. Vocês conhecem o Adapto Gen? Ele tá apaixonado por você. Quem, gente? Meicode. Tá louco? O Meicode tá indo jantar com outra nesse exato momento? É marca de comida? Não! Nossa! Adapto Gen é uma marca de suplemento. Ele não está levando a sério e você tá acabando perdendo interesse. Eu acho que ele tá interessado em outras pessoas. É isso. Né? Ele disse que é jantar com outro pensando em você. Ai, confia. Confio. Os homens são assim mesmo. Mas eu espero que ele aproveite o jantar. Inclusive, eu tenho que pedir um iFood, que eu tô só fome. O Meicode só faz conteúdo pra chat, né? Nem pra ele não. Ele não pega. Essa amiga é gente boa. Ela é, pô. Tá tia tia. Tá só o sono ali. Tá um vadinho, meu irmão. Dá pra temperar o feijão com suplemento? Não, dá pra você fazer um mega wayzão, mandar pra dentro. Tem que ter tempero lá. Com muita potência. Deve ter nem a data da Tuxinha. A mansão é na Zona Leste? Sim. Extremo Leste de São Paulo. Eu já jantei, gente. Mas eu tô com fome. Eu tenho duas refeições ainda pra fazer. Tomei uma de way agora. Nossa, eu tô muito fome. Ipe mandou R$2,50. Te dou uma ideia. Já entendi como funciona a mansão. O que você não faz livres e egg ele nos roles estilo Meicode? Ele não pega ninguém, só mostra os roles e a galera e por muito. Você já deu uma hipada. Evita falar dessas briguinhas que não te levam a nada. Não, eu vou de artesanal. Acho que eu vou pedir uma artesanalzão. Com 400 gramas de carne. Abriu um canal também, gente. Eu tenho de IEL, tipo, YouTube. A Tati parece muito... Eita, por que vocês falam isso toda vez? Eu nunca vi ela. Manda foto pra mim no Instagram pra eu ver quem é. Que pedir pizza o quê? Pizza não tem proteína não, Zé. Eu tô precisando de proteína real. Igual a Joyce? A gente não pode sair aqui. O que é que é igual a Joyce, gente? Proteína? Gente, manda uma mala pra mim. Uma grande. Eu só não fui embora porque eu fui com a mala. Porque a minha quebrou quando eu cheguei. Fui embora o quê? É sério, eu quero ir muito. Por quê? É isso que as pessoas estão querendo. Que você exista. A energia tá uma merda. Tô com sono já. Também. Que horas são? Nossa, com sono. Que a minha não é minha ou isso? Ela falando dela mesmo na terceira pessoa. Eu? Ficou dono, já grava meus fessos. Mas você fazendo também seria da hora. A gente não pode sair. A gente não tem... Deixa a gente sair pra festa pra você ver. Não tem esse poder. Vendo os malucos chegando em ti. Ah, eu acho que o pessoal não ia chegar em mim não com a câmera. Difícil. Ia. Se a gente faz de alguma parada da sua cidade, Joyce. Sinto. Muito. Eu já tá aqui. Você já tá aqui. Pesquisa Marcelo no Instagram. Gente, a Joyce, tu sem ideia, ela não comprou uma base pra ela. Ah, é. Eu tô sem base, inclusive. Ó. Tô com uma espinha aqui. Tô sem maquiagem. Nem, nem tem essa possibilidade. Tô com vontade de jogar mais com... Nossa. Maycott foi dar uma barrigada na hora que a menina tá subindo pra casa dele. Tchururu. Cadê as polêmicas? Tô esperando vocês mandarem as perguntinhas polêmicas. Tem que fazer live direto? A gente tá tentando, amigo. Bora. Subir esse astral. Da outra vida. Bora viver. Ai, meu cabelo todo feio. Me vou de dia, mas eu sou filho da noite. Não chora, Jujá. Não tô chorando. Pode levar namorado pra emoção. Ninguém aqui tem namorado. Eita. Fala pra Tati que o Vini não gosta dela. Oxe, Deus. Respeita o meu amigo. A gente é amigo, gente. Ele é o que mais me protege aqui. A mina chegou no AP dele e ele tá no banheiro. Acredito, velho. Quem? Ah, tá. O Maycott? Aham. Imagina, eu senti ele embora. Cadê a Bia? O Baiano tem, caralho. O Ba... Como é que é? O Baiano tem, caralho. Tem o quê? Nossa... Ah, namorada. Ah, meu do Baiano tem... Assim, eu nem gravar... Pelo que eu percebi, a gente não pode nem gravar com quem é de fora. Imagina... Pegar, né? Quem é essa morena aí? Tá desbavosa. Fio, fio. É porque os franjinhos estão vendo de boa, né? Talvez não a reconheça, né? Ela já vai chegar sentindo o bom ar. Que seroso. Ah, tá. Ele cagou. Pois é. Credo. Ele tá na live cagando. Ai, que intimidade. Intimidade é tudo nessa vida. Problema. Cara, é muito sem noção, né? Essas regras. Tipo, eu sei que se tem regra porque tem história, mas assim... O tanto... Essas regras só valem pra algumas pessoas, não é? Não é só essa pessoa que você falou, irmão. Pergunta pro Lênia. Você já ficou com vontade de ir no banheiro na hora que tava com alguém aí? Já, demais. Hoje eu caguei. Hoje eu tava lá treinando com o Vini e com o Carlão. Deu vontade de cagar. Eu fui lá na academia e caguei. Cinco minutinhos. Gente! Pessoal da Aeronberg, se vocês acharam o banheiro entupido, saibam que foi a tarde. Meu filho, nem cheiro fica. Cheirozinho abaixo de ela. Vocês podem ficar com alguém? Não. Que isso? Você caga? Então, vou bonzinho. Cara, não acredito. Num date, uma parada assim. Não, a gente não pode, gente. Ah, não. Cagar num date. Não, não, não. Lembre-se de liberar as inscrições. Ai, quem tá ali? Como que eu faço isso? Olha o entretenimento. Olha ela aí, apareceu. Tudo bom? Tudo bom. E você vai ter duas vezes hoje, Samira. Lá na academia. Ah, mas você deve ter passado numa... Ah, é verdade. Olha que tá. Você estava gravando. O que o Guga falou. Vem aqui, Jorge, se embelezar nosso vídeo. É isso aí. Fala, chat. Good night. Conhece esse ser humano? Por que o Guga não fala assim comigo? Qual? Embelezar o vídeo. Ai, cimenta. Ai, cimenta. Gente, para de ser cimenta, mãe. Cara, para de ser cimenta, mãe. Cara, para de ser cimenta. Pabllo Vittar, né, gente? Seu amor me pegou. Seu adeus tão forte como o teu amor. O que eu te ouvi. Mitou o tio dela, Adreus. Tipo, em Serana ou a Band? E aí, vocês estão bem? Não. Não? Não tá nem mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Pouco chateado. Eu tô com a fome do capeta. Eu também. Mas vocês não podem mais comer por causa da dieta? Não, eu falto três refeição ainda. Eu tô doce. Rapaz, eu quero que você nasce, que eu vou comer dois hambúrguer. Deixa eu chamar uma barça aí, gente, pra nós prender aqui. Bom, vou pedir hambúrguer também. Eu já pedi. Você pegou o quê? Podrão? Ah, eu peguei um artesanalzinho. Ah, boa. Gente, aqui a gente é chique, né, mano? Eu vou no mesmo naipe que você. Daqui a pouco. Vou pedir artesanalzinho, gostosinho, sem molho. Não, eu não sou. Sem molho? Tá com foco? Ah, eu tô, mano. Cara, vocês veem o corpo desse menino e eu fico besta, que ele esconde nessas roupas. Ah, mano, o bagulho...